Vamos lá para o capítulo de hoje, que é o capítulo 21. Olha, a gente está quase estourando sempre o tempo aqui, porque tem muita coisa para falar, não dá para se aprofundar muito num tema, mas alguns a gente tem que levantar aí a bola, como se diz. Dividimos aqui este capítulo em Deus observa, Deus está observando, certo? Até o versículo 8, depois do 9 em diante até o 19, é melhor estar só, é melhor estar só do que mal acompanhado. Isto aí é bem clássico, né? A partir do verso 20, então, nós temos aqui o caminho do sábio. Como é que o caminho do sábio? No final, do Senhor vem a vitória. Mais ou menos, tirando aqui alguns versos que nos ajudam a entender isto. Vamos lá então. Deus observa o coração, é o coração. Como ribeiros de água, eu gosto de tudo que tem essa expressão, ribeiros de água, no primeiro salmo fala ribeiros de água fresca. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olha só, o rei se inclina diante do Senhor, porque o Senhor é maior, é maravilhoso, estupendo, extraordinário. O Senhor está acima do rei. E quando o Senhor está acima do rei, quem tem benefícios é a nação. Você pode contar nos dedos, viu? Nos dedos. Acho que das duas mãos. Todos os reis de Israel e de Judá, de Israel não teve nenhum bom. De Judá alguns houve, que foram fiéis a Deus. Mas todos acabaram adorando dois deuses, hein? Mais de um deus. O único que não adorou nenhum deus, a não ser Jeová, foi Davi. Os demais todos, Salomão, seu filho e todos mais. Roboão. Então, o capítulo 21 vai dizendo assim, Deus observa o coração. Então, se o rei se inclina diante dele, é como ribeiros de águas. Ribeiros de águas frescas. Verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor fonda os corações. Lembra-se desse verso lá atrás? Mais ou menos, né? Todo o caminho do homem parece reto para ele. Pelos seus próprios olhos. Mas o Senhor fonda o coração. O Senhor sabe os motivos. Sabe quando você diz assim, oi querida, oi querido, como vai? Quantas saudades de você. Você está pensando assim, o seu miserável, né? Ai, que droga, tenho que encontrar com você nessa festa, tenho que falar com você, tenho que ver você. Ah, não, eu não estou... Deixa eu dar uma arrumada aqui no microfone. Mas eu não estou... Opa, caiu mesmo. Eu não... Ai, eu não aguento. Ai, mas como vai? Você está maravilhoso hoje. Parabéns, olha e tal. Parabéns pelo projeto. Você é aprovado em que droga. E o meu não foi, né? O Senhor conhece a profundidade do coração. Sonda os corações. Vai enganar Deus? Não dá. Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Davi já falava, né? Se eu quisesse sacrifício, eu te daria um monte de animais. Mas o Senhor quer um coração. O Senhor quer o coração. Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quer ganhar dinheiro rápido, né? Ah, quer ganhar dinheiro rápido. O tortuoso é o caminho carregado de culpa, mas reto o proceder honesto. Culpa é um negócio muito sério na vida. Você sabe disso. Culpa. Há pessoas que têm morrido por causa de culpa. A culpa, ela somatiza. Ela vai acabando com a energia. Vai acabando com a energia da pessoa. Toda vez que ela encontra A, B ou C ou V ou alguma coisa, ela se sente culpada. Culpa. Culpa de ter mentido. A culpa de ter pecado e não levado os pecados. A cruz para ser libertada. Ou essa pessoa, né? Ser libertada do mal. Ah, do infortúnio. A culpa. Não carregue a culpa. Não carregue. Deposite aos pés de Cristo. Deposite ali, meu querido, minha querida. E agora vem. É melhor estar sozinho. É melhor morar no canto do erado, bem sozinho, do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Olha, isso dá trabalho. Como morar também com o homem richoso. Sempre desses dois lados aqui, né? A alma do perverso deseja o mal, mas o seu vizinho recebe dele compaixão. A alma do perverso deseja o mal, mas nem o seu vizinho, aliás, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Só o mal. Pessoas assim, né? Você percebeu quantos versos sobre a pobreza e o que temos que fazer? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Olha, nessa pandemia, muita gente ficou desempregada. Falta de comida nas casas. E aqui minha comunidade e outros lugares também, nós fizemos um drive-thru aqui. Há uma marquise grande, a pessoa passa com o carro por baixo. As pessoas tiram lá de trás o porta-mala e guardam os alimentos. É uma maquininha lá, se quiser fazer doação de cestas básicas também. Cada 15 dias a gente faz isso. Cada 15 dias. O último foi dia 11 de julho. Então, cada 15 dias isso vai acontecendo. Isso é uma coisa muito boa. Vamos ajudar aquele que tem necessidade. Verso 15 aqui. Pratica a justiça. Ou praticar a justiça. É alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Não, eu prefiro praticar a iniquidade. Justiça é muito melhor. Então, anda sozinho. Não anda com essas pessoas. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Anda sozinho. As tuas companhias estão fazendo você ir para lugares que você não deveria ir. Como homem casado. Como mulher casada. A beber aquilo que você não deveria beber, segundo a palavra de Deus. E aqui diz assim os prazeres. Quem ama, os prazeres, vai ficar pobre. Quem ama o vinho, jamais enriquecerá. É, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa. Que começa e termina. Iracunda. Complica um pouco mais, né? Tem um espírito inteiramente seu. É meu, tudo é meu. Ninguém presta na minha vida. Fechado completamente, né? É, melhor andar sozinho. Como diz aqui. Mas os caminhos do sábio. O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça e a honra. Três coisas. A vida, a justiça e a honra. Uma das coisas mais emocionantes, lindas, né? Pessoa honrada. Pessoa entra na padaria, esqueceu a carteira. Diz assim, desculpa, eu vou buscar o dinheiro. Já volto aqui. Guarde o meu pedido. Diz assim, não, não, imagina. O senhor volta depois e pague. Olha, quando isso acontece. Puxa vida, viu? É uma das coisas mais lindas do mundo. A honra. A pessoa tem a honra. Olha, eu vou lhe pagar segunda-feira. Todo dia, dois, eu vou lhe pagar. Ok? Pague dia primeiro. Pague dia primeiro. E você pode pague dia primeiro. Honra. Honrar os compromissos. Ah, mas é só dez reais. Às vezes a gente empresta pouco, né? E depois, esses dias eu fui fazer um funeral, botei a mão no bolso e eu tinha quatro reais. E o estacionamento era cinco. Aí eu pedi para o primeiro irmão que estava ali. Ele disse que não empresta cinco reais. Aí eu falei, eu vou ver. Aí veio alguém que eu nem sei quem é, que me deu os cinco reais. Eu não sei como é que eu vou fazer para pagar essa pessoa. Eu não sei quem é. Estava com a máscara, aí eu não vi mesmo. Aí eu fui lá, paguei o estacionamento e fui embora. Mas assim, não pode dever nada no seu amor, diz a Bíblia. Não deva nada a não ser o amor. Mais alguns conselhos aqui. Que os caminhos do sábio. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Esse é um dos meus prediletos aqui. Sobre a boca, sobre a língua, sobre as palavras. O que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Cuidado, cuidado, cuidado. Mais preguiça aqui. Aqui vem uma série de coisas ruins. O preguiçoso, o cobiçoso, o perverso, a testemunha falsa, o homem perverso. Então assim, cuidado. Os caminhos do sábio se desviar desses indivíduos aqui. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Consequência. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O cobiçoso não solta nada. Vai pegar tanta coisa que vai estragar. Vai estragar. Você já viu uma atitude muito feia? Quando um caminhão tomba na estrada, o desespero de algumas pessoas que moram na região, às vezes, e que ficam esperando, torcendo para que um caminhão caia e a pessoa sai com mais do que podia ter. Ah, isso aí já o seguro vai pagar. Não, não é seu. Não é seu. Nada. Se uma criança vem, se um filho teu vem com uma caneta em casa e você não deu essa caneta para ele, pergunte onde você conseguiu essa caneta. Ah, o amigo me deu. A mãe dele deixou dar. Ligue. Faça um caos ali. Porque isso é muito importante. Se eu acho que eu posso pegar, gostei da sua caneta. Dá para mim? Ah, pode levar. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Vamos ensinar direitinho. O cobiçoso, o sacrifício dos perversos já é abominação. Já é. A testemunha falsa perecerá. O homem perverso mostra dureza no rosto. Não sorri. E aqui, do Senhor é a vitória para a gente terminar. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há nada contra o Senhor. A minha sabedoria é um grão de areia diante da sabedoria do Senhor. Você entende isso? E aqui termina assim. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. O cavalo era um tanque de guerra, né? O cavalo era um instrumento de guerra. As pessoas estavam a pé. Você estava de cavalo. A cavalo, desculpe, digo melhor. Você estava a cavalo. Você está em superioridade. Muito grande. Mas não adianta o cavalo estar pronto para a batalha. Está dizendo aqui. A vitória vem do Senhor. Israel venceu com tochas. Israel venceu com trombetas. Israel venceu sem ter feito um movimento. Quando chegou no arraial, todos estavam mortos porque um brigou contra o outro. A vitória é do Senhor. Então, quando você conseguir alguma coisa na vida, diga graças a Deus. Não, isso foi eu que... Eu dei terra. Eu que... Não, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos orar pedindo esta visão para que Deus nos ajude. A entendermos bem todas as questões de justiça. Todas as questões de relacionamentos, né? O 22 aqui nós chamamos, nem falei isso, né? Boa reputação é melhor que riquezas. Esse é o título que nós demos aqui. Boa reputação é melhor que riquezas. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia para este momento da nossa vida. Nós temos certeza absoluta que o Senhor está conosco. Nós almejamos andar contigo todos os dias. Porque desta forma nós vamos ser homens e mulheres sábios e sábias. Nós iremos entender a Tua vontade para nós, mas temos que ouvir a Tua voz e andar bem perto do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.